E o Zonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há alguns anos atrás eu fiz um vídeo aqui no laboratório falando sobre a Riot estar processando a nossa querida e amada Moonton. Você já ouviu falar dessa empresa? Essa é a empresa que faz o Mobile Legends Bang Bang. Esse é basicamente um jogo feito tipo League of Legends de celular. Ele é bem antigo, foi um dos primeiros jogos a serem lançados para celular nesse aspecto. E obviamente o Mobile Legends foi criado para emular de certa forma a experiência do League of Legends só que no celular. O objetivo deles era aproveitar que não tinha nenhum jogo móvel para celular ainda e ganhar bastante dinheiro com isso. E pelo visto deu certo, porque a Riot por muito tempo não quis produzir um jogo de celular. E isso por questão da Riot mesmo, porque a Tencent estava doida em cima da Riot. Riot, vamos fazer aí o League of Legends celular, pelo amor de Deus. E a Riot, não, não tem como, não vai ficar a mesma coisa, não vai ficar legal. Demorou muitos anos até a Riot ser convencida pela Tencent e lançar o Wild Rift, que inclusive vai estar chegando esse mês. Quando é que vai ser? Eu não sei exatamente a data, mas vai ser até o final de março. Bom, de qualquer maneira, parece que teve um fim aí o processo que a Riot moveu contra Moonton. E vamos falar um pouco sobre isso? Se eu gostei, é muito importante, deixe ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos lá, meus amigos. Esse processo, né, como todo processo, demora muitos anos para ser resolvido. Ainda mais nesse caso especificamente, porque o processo terminou nos Estados Unidos e teve que continuar na China, onde você tem a Tencent e a Moonton. E aí, beleza, o processo continuou na China e teve um final meio triste para a Riot, porque a Moonton teve que pagar 388 mil dólares de dinheiros para a Riot, basicamente. Aí você vai falar, pô, 388 mil dólares é muita grana, que é isso, quem dera ter isso. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter 388 mil dólares na minha conta, mas enfim. Para a Riot, que, sei lá, ganha milhões e milhões por dia, isso não é nada. Ainda mais, né, para a Moonton, que também ganha milhões e milhões por dia. Não faz diferença nenhuma para eles pagarem 388 mil. Na verdade, é até bom para eles pagarem isso, porque aí os caras podem continuar copiando tranquilamente, sem ter problema nenhum. Obviamente, a Tencent não aceitou 388 mil dólares e continuou o processo, né? Falou, não, o que é isso, mano? Só isso? Não, vamos pegar e eu quero mais grana aí, eu não quero saber não, eu quero que continue. E, mano, tipo, a Moonton continuou copiando League of Legends. Você acha que eles pararam de copiar League of Legends? Olha só que interessante, olha o logotipo da Moonton. No caso, o Mobile Legends, ele tinha um logotipo antigo, eles resolveram mudar esse logotipo e eles colocaram esse logotipo que está na tela aí. Mano, esse logotipo não te lembra nenhum logotipo, não? É, meu amigo, é exatamente o mesmo logotipo do League of Legends, praticamente. Até nisso, os caras, eles copiam, mano, PQP, viu? Mas, bom, aí a Tencent continuou o processo lá na China contra a Moonton e ela ganhou novamente o processo. E dessa vez a Moonton teve que pagar, não 388 mil dólares, mas 2.9 milhões de dólares. Bom, até agora eu acho que esse foi o final dessa história, porque eu não sei deles estarem processando de novo ou estarem continuando o processo. E, bom, você agora deve estar falando, ah, agora sim, né? Pô, muita coisa. Mano, 2.9 milhões de dólares é 1% do dinheiro que a Moonton ganhou no ano passado. É muito pouca coisa. Isso, com certeza, não justifica nem um pouco as coisas que eles copiaram do League of Legends ou as coisas que eles tentaram trazer, né, pro celular. E, obviamente, né, agora que os caras estão livres pra ficar copiando tudo. Inclusive, eles lançaram, né, o TFT deles, eles fizeram várias coisas, músicas, etc e tals, continuam fazendo animações baseadas nas animações da Riot e eles vão continuar, provavelmente, fazendo muito mais do que isso, né? A gente vê, por exemplo, o Garena fazendo coisas baseadas nas coisas que a Riot faz. Só que, tanto o Garena quanto a Riot, eles são companhias parentes, né, porque eles fazem parte do conglomerado chinês da Tencent. Então, tanto o Garena quanto a Riot, é certo dizer que eles fazem parte da mesma coisa e que não faz diferença se o Garena tá utilizando música da KDA ou não, ou se a própria Tencent lança pro Arena of Valor alguma coisa relacionada a LoL. Porque, teoricamente, o Arena of Valor seria o jogo que deveria ter sido o Red Rift no passado. Por quê? Porque, como eu disse, a Riot, ela não queria lançar um jogo mobile, né, que fosse MOBA, porque ela achava que a experiência do League of Legends não poderia ser transmitida para o celular. Então, a Tencent falou, beleza, então, nós vamos fazer o nosso, então. E aí, eles fizeram o Arena of Valor, que lá na China tem outro nome, que é Honor of Kings, e, inclusive, é o jogo que mais lucra por lá. E, bom, aí você tem o Arena of Valor, você tem o Mobile Legends, todos esses jogos se baseando muito no League of Legends, e agora, finalmente, a gente vai ter o próprio LoL, que é o Wild Rift. E, obviamente, o Wild Rift deve dominar o mercado chinês, porque é League of Legends, e League of Legends domina o mercado por lá, pelo menos, na parte de computador, né? E se o Arena of Valor, ele é popular lá na China, provavelmente ele é popular, porque League of Legends é muito popular, e eles jogam o Arena of Valor porque não tem outro jogo. E sendo o Arena of Valor o jogo da própria Tencent, né? Eu acho que você nem precisa ter outra conta, você pode utilizar a sua própria conta do LoL, lá, pelo menos, na China, né, para jogar o Arena of Valor. E aqui, agora, a gente vai ter, finalmente, o Wild Rift para jogar, então a gente não vai precisar mais jogar esses jogos menores aí. Mas, bom, é interessante, né, pensar como que a China funciona. A China tem várias leis desse tipo, né, que liberam, basicamente, que as pessoas copiem tudo, né? Muitas pessoas falam, né, que lá na China a galera copia tudo e tal, que eles não respeitam propriedade intelectual e coisas do tipo. E isso não só com jogos de videogame, mas com muitas outras coisas. Inclusive, tem um jogo, Clark, eu não sei se vocês já viram ele, que é o 300 Heroes, ou 300 Heróis. Esse é um clone do League of Legends que usa, literalmente, o mesmo motográfico do League of Legends, e ele usa personagens de anime, basicamente. Então, você pode jogar, por exemplo, com o Naruto, com o Sasuke, você pode jogar com o Yugi, você pode jogar com vários personagens famosos. Mas não só isso, porque o bagulho vai ficando pior. Você pode jogar com o Aoli, tipo, você pode jogar com o Shrek também. É uma bagaça muito insana, mano. Eu gostaria muito de jogar esse jogo um dia, sério. E é coisa que é aceita na China. Esse jogo, ele é popular por lá. Ele não foi deletado. Esse jogo, ele existe, acho que, desde 2014, saca? Você pode baixar o 300 Heroes e com VPN e CPF da China, alguma coisa assim, você consegue criar uma conta e jogar, mano. Sério, sem brinco, sem meme. Eu nunca consegui fazer funcionar, mas o André Yong, ele fez um vídeo muito legal jogando 300 Heróis. Eu gosto muito do canal dele. De qualquer maneira, por causa dessas leis mais brandas, com propriedade autoral e coisas do tipo que tem na China, então fica liberado pra eles fazerem essas coisas. Se a Monton tivesse perdido nos Estados Unidos, provavelmente ela teria que ter pago muito mais. Talvez uns 300 milhões, porque, como eu disse, né? A Monton, ela se inspira demais no League of Legends, e provavelmente nos Estados Unidos teria dado bem ruim pra ela se tivesse continuado por lá o processo. Mas como são empresas da China, eles resolveram manter lá na China mesmo o processo. E é surpreendente até que ela tenha tido que pagar 2.9 milhões, né? Porque era só 388 mil, mano. Pelo amor de Deus. Muito pouca coisa. Serião. E assim a gente termina essa história bizarra que aconteceu entre essas duas companhias. Agora que a Riot vai lançar o seu League of Legends de celular, eu imagino que isso deva tirar bastante público desses jogos, né? Eu não sei dizer pra vocês se eles vão morrer, eu acho que não. Eu acho que tanto o Arena of Valor quanto o Mobile Legends, eles vão continuar existindo. Mesmo no caso do Arena of Valor sendo da própria Tencent, né? Mas eu acho que eles vão continuar existindo e só vão perder bastante atualização, bastante público. Até porque, pelo menos o Arena of Valor, com certeza, vai perder bastante em questão de monetização, porque tudo isso vai pro Wide Rift agora, né? O foco principal deles vai ser continuar esse jogo, fazer com que ele vá pra frente. E lembrando, né? Que ele chega esse mês aqui no Brasil. E é isso aí, clã. Finalmente nós vamos poder jogar o Wide Rift aqui no BR com o servidor local, ping baixo e nos nossos celularezinhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Você é uma pessoa maravilhosa. E até depois!